O meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, na casa com a pena Eu vou comprar cavalo, vou me vaquear Só vou pôr de pijinho, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, eu tô plantando cantado galo Meu tênis, eu boi, não vou mais usar gel Já coloquei meu bote, vem com a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Vou meu escultor agora, vai ser do meio do mar Vou trocar o sedão, me lanca minha unete Eu vou derrubar funhas aqueijadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Vou meu escultor agora, vai ser do meio do mar Vou trocar o sedão, me lanca minha unete Eu vou derrubar funhas aqueijadas do nordeste Oh papai